Nós estamos aqui na Imprima Digital, a maior empresa de comunicação visual de toda a região do Alto Tietê, levando até você há mais de 4 anos toda a tradição e o conhecimento e a alta tecnologia em comunicação visual. Veja só, estes aqui são alguns dos exemplos. Conheça agora a aplicação direta nas empresas, começando pela Academia Trainer, veja só. Agora nós estamos aqui na Trainer Academia, um dos clientes da Imprima Digital Comunicação Visual. E vamos começar falando dos trabalhos que a Imprima tem especialmente para você. Esse aqui é um deles, olha, adesivo de recorte. A Imprima também tem adesivo transparente com impressão digital para aplicação em vidro, painel fotográfico. Veja só que beleza, para aplicação residencial e comercial. Você escolhe o tema e a Imprima faz para você. Veja também as placas bandeira de acrílico com corte a laser. E para finalizar, aqui na Trainer Academia tem a letra caixa de aço polido, mais um trabalho da Imprima Digital Comunicação Visual. E tem muito mais, veja só. Já aqui no Chibata, nós temos este totem luminoso adequado à Lei Moji Mais Viva. Letra caixa em aço galvanizado, pintada e este totem retrátil. Olha só, este aqui é o carro do Shopping News. Este trabalho de envelopagem aqui é feito pela Imprima e eu quero agora que você conheça a gráfica. Agora eu estou aqui na sala de impressão da Imprima Digital. Alta tecnologia à sua disposição. E olha, eu estou aqui diante da Anapurna, uma impressora UV que utiliza tinta à base de água. Por isso, não tem cheiro, não agride o meio ambiente. Alta tecnologia, como eu já disse para você. E um detalhe, a principal característica dela é que ela imprime direto na chapa. Isso mesmo. E outro detalhe importante, hein? É a única de toda a região do Alto Tietê. Alta tecnologia é aqui na Imprima Digital. Comunicação Visual é aqui na Imprima Digital, na Engenheiro Galberto 177, bem no centro de Mogi das Cruzes, em frente ao Colégio Deodato. Anota o telefone aí, 3907-9000, 3907-9000. Comunicação Visual é com a Imprima.